Então pessoal, já acordei, acordei, minha cara só tem óleo, minha gente, já dá pra cortar um ovo Ontem eu passei uma argilhazinha, mas parece que não adiantou muito não, ainda tá tipo muito oleoso Mas é isso, agora eu vou escovar meus dentes, escovar meu dente, acho que eu vou também tomar um banho Vou lavar meu cabelo, porque tá bastante sujo, não dá pra ver, mas ele tá bastante, bastante sujo E é isso, eu também ontem lavei algumas roupas e vou apanhar, então para acompanhar aí meu dia, e é isso, se liga no vídeo E também gente, acabei de acordar, olha a situação do meu cabelo, já são 8 horas, mostro aqui a vocês Ó, já são 8 e 17 da manhã, agora eu vou tomar meu banho Minha gente, a fome bateu, tá querendo dar tela preta em mim, eu tô morrendo de fome, vou logo tomar, vou logo tomar meu café E é isso, bora lá, eu acho que vou fazer um ovinho, vou ver lá o que que tem pra mim poder comer E é isso, bora lá, bora lá E é isso, bora lá Amém. 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 Tem meu café, agora eu vou comer. Fiz um ovinho. Eu vou comer as laranjinhas. Eu fiz uma limonadazinha. Porque eu gosto. Mas geralmente eu como cuscuz, ou o café, ou até limonada também. Geralmente é o que tem, né? E é isso, já tá pronto. E agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Já ponhei as roupas, mas me ajudou. Ela ponha um pouco, eu ponho outro pouco. E é isso. Agora, daqui a pouco eu vou dobrar. E é isso. Eu vou tomar meu banho. Que dois que eu enrolo, né, minha gente? E nunca que eu vou tomar meu banho. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. Tchau, tchau. 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 E aí só falta eu botar o cadastro nisso aqui, ó, tá limpinho. Isso aqui eu só passei um paninho pra tirar as manchinhas que tinha nele, o outro eu precisei lavar. Mas isso aqui só foi um paninho e resolvi o meu problema. E é isso. Tem um montinho que não saiu, mas é isso. Aí agora eu vou botar o cadastro. Aí já botei o cadastro nisso também. Ficou bem bonitinho, legal, limpinho e é nóis. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa teu like, vai me ajudar bastante. Eu vou deixar também aqui no meu Instagram, aqui embaixo, pra vocês poderem irem lá me seguir, acompanhar a minha vida lá. Aqui no posto, tempo real, né, porque aqui a pessoa tem que editar e etc, e etc, e é isso. Se tu não é inscrito, olha aí, se tu é inscrito, se tu não for, tu se inscreve no canal, que vai me ajudar muito. E é isso, um super beijão e bora me ajudar a bater meus 300 inscritos. Beijo, fica com Deus.